Olha aí galera, tô com esse PS4 aqui ó, não existe nem se vocês podem ver, ele tá ligado aí Esse videogame chegou pra gente sem ligar, certo? Ele veio até com umas gambiarradas ali no circuito stand-by Já fiz o reparo, o videogame tá ligando, mas agora ele tá assim galera ó Ali ele pede pra instalar o sistema, tá? A gente coloca o pendrive de instalação Vou mostrar aqui já pra vocês e ele nos dá um erro, tá? Então, aguenta aí que eu vou conectar um controle aqui e você vai ver que ele aparece ali Já voltando aqui com o pendrive conectado, tá? Com o sistema, controle conectado aqui com o cabo USB Você pode ver que ele tá carregando ali, ainda tá lá na tela e eu vou agora pressionar o botão aqui ó, tá? Pressionar, pressionar o botão, pressionei e ele pede lá pra instalar o sistema Vou confirmar ali ó, vamos lá, observe o que vai acontecer quando ele for iniciar Olha aí ó, erro 41283-8 Aí, ele fica nesse erro agora, tá? Então, eu vou novamente desmontar o videogame e vamos fazer aqui a correção dessa falha Pra ver se esse videogame volta a funcionar perfeitamente, tá? Vamos corrigir esse erro aí, beleza? Então vamos desmontar o bichinho agora E aí pessoal, aqui a placa tá na minha máquina BGA Eu analisei, tá? O circuito ali, porque é o seguinte, esse erro ali refere-se a uma falha no módulo, tá? No módulo de rede sem fio, é o módulo de Wi-Fi, Bluetooth, esse carinha aqui Então, eu fiz toda uma análise, tá? Nas linhas de alimentação, verifiquei tudo, não achei nada errado Então agora eu vou partir pra troca desse módulo Já tá aqui a placa prontinha, vamos fazer a remoção no módulo E vamos entrar com outro módulo aqui no lugar, tá? Então, quando eu remover a placa aqui, remover o módulo Eu volto aqui mostrando a vocês, tá? Eu vou só posicionar aqui, ó O superior aqui da máquina Alinhar certinho aqui Tá bem alinhadinho E agora eu vou só Só dar o start aqui na máquina Estartar aqui, ó Voltar pra iniciar E agora Aguardar o processo de remoção ser realizado aí Beleza? Aqui a pouco eu volto Voltando aqui, gente, olha A placa já Já removi o módulo Tô com outra placa lá na máquina Sacando um outro módulo Pra gente colocar aqui E, gente, olha só Eu removi aqui e tá explicado por que O módulo não estava funcionando, tá? Observem aqui, ó Esse aqui é o módulo E observem que tem três pads faltando Esses três pads ficaram aqui na placa, tá? E justamente eles são pads Não são pads NC, tá? Ou seja, pads apenas de apoio, ó Esse pad aqui, ó Ele tem Ele tem uma trilhinha de comunicação Esse também, tá? Só esse aqui que não Deixa eu focar aqui Eu acho que eu Pronto Esse tem Esse tem comunicação Só esse aqui que é um pad de apoio, tá? Mas os outros dois tem Você pode ver que tem uma trilhazinha aqui, ó Partindo, tá? Então, ó Ele estava Com esses pads arrancados Possivelmente Esse videogame deve ter sofrido algum impacto Eu não sei o que aconteceu Porque o módulo é tão pequenininho Que Não é algo comum de acontecer, tá? Primeira vez que eu pego Faltando pads, tá? Mas aqui tá explicado o motivo Então, vou fazer a limpeza aqui Vou rebalar o outro módulo E vamos Entrar com ele aqui Soldando aqui na placa Vamos fazer os testes E ver o resultado Daqui a pouco eu volto Olha aí, pessoal Eu já tô com o módulo aqui, ó Já esferado Aqui eu tô com a placa Ela tá Limpa Mas já tá com fluxo ali E agora eu vou entrar com esse outro módulo Tá no lugar Ali tá o módulo que tava na placa Com os pés desarrancados E aqui, ó É o módulo novo que eu vou soldar ali no lugar, tá? Então eu vou fazer a soldagem Já que eu volto aqui Eu volto com essa placa já Com esse módulo soldado E a gente vai fazer o teste Ver se ele vai passar aquele erro Então eu vou marcar essa plaquinha aqui, ó Marcar aqui Fazer aqui um Um xzinho aqui Fazer um Um asteriscozinho aqui, tá? Vocês podem ver ali, ó A gente vai Fazer agora Olha lá Tá? Então a gente vai fazer agora a soldagem de módulo E vamos Após finalizar Vamos fazer a limpeza E proceder com os testes E o resultado aí desse videogame Olha aí, módulo soldado Ele tá sujo ali de fluxo Vocês podem ver, ó Mas o módulo já está soldado Vocês podem ver a mesma placa Agora a gente vai fazer uma Um breve limpeza aqui Vou só aguardar esfriar Porque tá muito quente ainda A placa ainda tá quente E Vamos fazer uma pré-montagem Vamos fazer o teste, né? Ver se ele vai Se o videogame vai passar E vai Vai corrigir aquele erro E vai passar A instalação do sistema, tá? Beleza? Então é isso aí Vamos agora Fazer com a Uma pré-montagem aqui Pra fazer os testes Espero que tudo dê certo, né? E aí, galera? Aqui está Pré-montado Eu nem coloquei ainda A base em baixo Opa, o controle desceu ali Nem coloquei a base em baixo Não testei também Vamos testar agora Juntos aqui Não sei nem se ele Tá ligando, né? Mas vamos lá É até dificinho, tá? Logo que alguém me ligou Ligou, né? Coisa boa Vamos aguardar a imagem Vem ali na tela E vamos ver se a instalação inicia Se passa aquele erro, né? Tomara que tudo dê certo Estou torcendo pra que tudo dê certo Vamos lá Aguardando aqui, ó Vou ler girando O ledzinho ainda está processando ali Estamos aguardando a luz branca E mais da tela, tá? Agora é a hora da verdade Deixa eu Ligar o controle aqui Pressionar aqui Vamos ver Pressionei Pronto Vou botar o Q Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu colocar o controle aqui de lado Ok Vamos usar um X aqui E vamos ver se passa Agora vamos lá É tudo ou nada Opa, já está demorando um pouco mais A gente nem fazia isso Ele era de cara De cara já dava o erro Pelo que eu estou vendo Deu certo, tá galera? Pelo que eu estou vendo aqui Deu certo Graças a Deus O game está aqui ligado Então Com certeza deu certo, galera Tá? Porque ele Era assim que a gente pressionava o Q Ele já Me dava o erro na tela Como vocês puderam ver, né? E aqui Ele está demorando ali Está fazendo a leitura ali Do USB Do pendrive Vamos aguardar um pouquinho mais Para a gente ver o resultado aí Tá? Mas Pelo que eu vi aqui, gente Graças a Deus Deu tudo certo Então esse videogame, gente Ele chegou Eu vou ver se eu encontro aqui, gente Os vídeos ou fotos Que eu fiz aqui Para postar no Instagram E vou postar aqui em seguida Para vocês verem Como é que estava esse videogame, tá? Ele chegou para a gente Sem ligar, mas eu acho que eu não fiz o vídeo dele Ele estava Na verdade, ligava e desligava, né? Eu não fiz o vídeo dele com esse sintoma Mas eu fiz o vídeo aberto, tá? A placa com uma gambiarra Que fizeram ali no Circuito Alibay Olha aí, gente, ó O PS4 será inicializado Todos os usuários e todos os dados Serão excluídos Tem certeza? Vamos lá Sim Então já deu certo, gente Já deu certo Graças a Deus, ó O videogame passou aí Tá? Corrigimos aquela probleminha que ele estava Aquele erro Com a substituição do módulo, tá? Tinha uns 3 pads, tá? Arrancados ali do módulo Se puderam ver Eu não sei o que aconteceu O que fizeram ali Porque é muito difícil Nunca peguei na minha vida Pad de módulo arrancado Mas vai lá saber o que fizeram, né? Quando passou Esse videogame passou por outra assistência Eu não sei o que fizeram ali Mas que estava arrancado Mas é isso aí, ó O videogame está aqui Ligadinho ainda Fazendo ali a preparação da atualização do software E show de bola Graças a Deus, ó Deu certo, gente O PS4 recuperado aí Esse PS4, gente Ele veio como condenado, tá? Ele veio como condenado Tanto é que O videogame veio na seguinte possibilidade De tirar peça Tá? Para tirar peça E eu tentei aí Tentei recuperar esse videogame E consegui recuperar Isso aí, ó Vamos lá, vamos lá Ele está iniciando aqui novamente Olha aí, gente Deu certo Graças a Deus Deu certo, tá? Eu vou finalizar aqui a instalação Para não demorar muito E quando terminar aqui Estiver tudo pronto E a volta aqui com vocês Beleza? É aí, galera Agora sim, ó Finalizamos a instalação aqui Vamos entrar ali, ó Tudo certo O videogame aí Recuperado Salvo com sucesso, tá? Então é isso aí, gente Se você gostou Deixa o seu like Deixa o seu joinha aí Deixa algum comentário aí pra gente Se quiser mandar equipamento também Pra gente fazer orçamento Entre em contato aí Pelo WhatsApp 96488102 E manda aí Que a gente vai estar Fazendo orçamento Do seu videogame Assim como esse aqui E aprovando Fazemos o reparo Beleza? É isso aí Fique com Deus E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo